Olá pessoas! Nossa, quanto tempo! Eu nem sei mais como é que gravar um vídeo. Então, hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa assim que, né? Um dia, eu virei pra mim... Um dia não, desde quando eu nasci eu virei pra mim e falei Eu quero aprender a tocar violão. Ok! Depois de alguns bons anos, eu criei coragem pra pegar nesse instrumento. Abre, caramba! Eu fiquei falando por mais de 5 minutos e a câmera não gravou. Eu tô indignada com esse negócio também. Já tô chateada aqui porque o meu Deus tá ficando doendo, porque ele tá dolorido. Eu não consigo mais ficar tocando porque agora ele dói e o troço vai parar de gravar também. Ah, mas vai tomar balanho! Eu não sei até onde ele gravou, mas eu só fiquei falando que o meu Deus tá doendo, que eu não sei como é tocar e que se alguém tivesse alguma dica pra, né, me ajudar aí porque tá doendo pra caramba. Não sai também as notas, não sai. Às vezes tem que clicar mais, apertar mais e aí não sai. Tem essa notinha aqui que dói pra caramba também que eu falei do alfinete, que ele entrava assim e não entra... Não, pera, ele entrava ao contrário. Que o alfinete, em vez de ele entrar assim, ele entrava assim porque a corda dele é assim. Mas eu também não vou gravar mais não porque agora eu fiquei com raiva. Ah, eu tinha feito 3 musiquinhas ainda falando pra deixar o like, pra compartilhar e não gravou as musiquinhas. Vou tentar fazer as musiquinhas de novo, vamos lá. Deixa eu ver se o trouxe tá gravando primeiro antes de eu fazer essas musiquinhas. Deixe aí o seu like pra que você possa... Tive feito uma riminha mó legal, cara, não lembro mais. Então todos nós vamos passar uma moto ali, porque eu tenho que passar uma moto do meu vídeo em todos os vídeos. Então compartilhe pra que os meus amigos possam ver essa linda canção. sobre um vídeo que doeu o meu dedão. Esse é um vídeo de reclamações. Mas é isso mesmo. Tchau. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Ou não, né?